A Câmara de Vereadores Na verificação do quórum, registro que todos os vereadores estão presentes. Nesse momento, passa para a discussão e votação da ata da terceira reunião ordinária, realizada no dia 18 de janeiro de 2021. Em discussão, em votação. Quem for favorável, permaneça na posição em que está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, passamos para o expediente, onde consta. Requerimento. Autoria. Carlos Henrique Martim. Assunto. Solicito o espaço da Tribuna Popular da reunião ordinária, que será realizada no dia 25 de janeiro do correntiano. Senhor presidente, eu, Carlos Henrique Martim, presidente de uma cidade em localidade Formosa, Vale do Sol, venho, através deste, solicitar o espaço da Tribuna Popular da reunião ordinária, que será realizada no dia 25 de janeiro do correntiano. Para falar sobre o pedido de providência executivo municipal, para arroçar localidades de responsabilidade do mesmo, pintura de novas faixas de pedestre e sinalização de quebra-molas, abertura e fiscalização de valetas, opinião sobre as obras asfálticas realizadas nos últimos períodos pelo Executivo, falta de água nas localidades, no interior do município, criação de novas secretarias municipais e pedido no aumento de fiscalização sanitária em estabelecimentos comerciais, em locais e vias públicas. Atenciosamente, Carlos Henrique Martim. Também quero dar as boas-vindas ao prefeito municipal. Ofício número 16 e 2021, Autoria Executiva Municipal. Assunto, solicita retirar do projeto de lei número 02 e 2021. Vale do Sol, 18 de janeiro de 2021, excelentíssimo senhor presidente, ao tempo que encordizamente o cumprimentamos, vimos, por meio do intermédio deste, solicitar a retirada de tramitação do projeto de lei número 02 e 21, que revisa a remuneração dos servidores públicos municipais, dos agentes políticos, os proventos e as pensões de aposentados e pensionistas. Com base no parecer número 56 e 2021, exarado pela Consultoria Borba, Pause, Perinha Advogados, DPM, que conclui por desaconselhar a revisão anual da remuneração. Ao menos até definição acerca do tema de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 173 de 2020, pelo Supremo Tribunal Federal. Optamos por retirar de tramitação o projeto de lei referência. Sendo que apresenta para o momento, atenciosamente, Mike Levando Laureano Silva, Prefeito Municipal. O ofício número 17 e 2021. Autoria, Executivo Municipal. Assunto. Solicita a retirada do projeto de lei número 03 e 2021. Vale do Sol, 21 de janeiro de 2021. Excelentíssimo, Sr. Presidente. Ao tempo que encordizamente o cumprimentamos, vimos, por meio deste, solicitar a retirada de tramitação do projeto de lei número 03 e 21, que altera a redação do artigo 6º da Lei Municipal nº 690, de 1º de outubro de 2007, e aumenta o valor mensal do auxílio de alimentação. Dada a indefinição acerca do tema de constitucionalidade da Lei Complementar nº 173 de 2020, pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente sobre a questão de reajuste de despesa obrigatória e de concessão a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração até 31 de 12 de 2021, optamos por prudência por retirar da tramitação o projeto de lei em referência. Sendo que apresenta para o momento, Atenciosamente, Mike Levando da Aureano Silva, Prefeito Municipal. Ofício nº 19 e 2021. Autoria, Executivo Municipal. Assunto, encaminho o projeto de lei nº 04 e 2021. Vale do Sol, 21 de janeiro de 2021. Excelentíssimo, Sr. Presidente. Ao tempo que cordialmente o cumprimento, venha através do presente encaminhar o projeto de lei nº 04 e 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter temporário e decepcionado a esse público. Professor, área Educação Infantil, 20 horas, 1, Escola Vibaldo Michel. Professor, Educação Infantil, 20 horas, 1, Escola São João Batista. Educação Infantil, 20 horas, 4 e meia aquarela. Educação Infantil, 20 horas, 4 e meia primeiros passos. Educação Infantil, 20 horas, 2, D'Altro Filho. Professor, anos iniciais, 20 horas, 1, Adalto Filho. Professor, anos iniciais, 20 horas, 1, Escola Nossa Senhora da Glória. Professor, anos iniciais, 40 horas, 2, Escola Nossa Senhora da Glória. Professor, anos iniciais, 20 horas, 6, Escola Felipe dos Santos. Professor, anos iniciais, 20 horas, 2, Escola Maria Prado. Professor, anos iniciais, 20 horas, 1, Escola São João Batista. Professor, anos iniciais, 20 horas, 4, Escola Vibaldo Michel. Professor de Matemática, 20 horas, 1, Escola Vibaldo Michel, 16 horas. E 4 horas, então, na São João Batista. Professor de Matemática, 20 horas, 1, Escola São João Batista. Professor de Matemática, 20 horas, 1, Escola Felipe dos Santos. Professor de Português, Inglês, 20 horas, 1, Escola Vibaldo Michel. Professor de Português, Espanhol, 20 horas, 1, Escola São João Batista. Professor de Geografia, 20 horas, 1, Escola Vibaldo Michel. Professor de Educação Especial, Inclusiva, 20 horas, 1, Escola Municipal São João Batista. Professor de Educação Especial, Inclusiva, 20 horas, 1, CATE, Centro de Apoio e Atendimento. Atendimento para as escolas que não possuem sala própria. Professor de Educação Especial, Inclusiva, 1, Escola Vibaldo Michel. Servente, 40 horas, 2, Escola Aquarela. Servente, 40 horas, 1, EMEI Aquarela, CATE. Servente, 40 horas, 2, Escola Vibaldo Michel. Servente, 40 horas, 2, São João Batista. Servente, 40 horas, 1, Escola Nossa Senhora da Glória. Auxiliar de Educação, 30 horas, 4, EMEI Aquarela. Motorista e Transporte Escolar, 40 horas, 1, Nova Linha Escolar. Requer a tramitação do presente projeto em regime de urgência, inclusive com a realização de sessão extraordinária, haja vista a proximidade dos inícios das aulas. Sendo que apresenta para o momento, subscrevo-me atenciosamente, Mike Levanto da Aureano Silva, Prefeito Municipal. O ofício número 20, 2021. Autoria, Executivo Municipal. Assunto, solicita a realização da sessão extraordinária para análise do projeto de lei número 04, 2021. Vale do Sol, 21 de janeiro de 2021. Excelentíssimo, Sr. Presidente, ao tempo que eu de aumento e cumprimento, venho através do presente solicitar a realização de sessão extraordinária para a votação do projeto de lei número 04, que autoriza a contratação de profissionais da Secretaria Municipal de Educação. Ressalta-se que a realização da sessão extraordinária é necessária em virtude da urgência na aprovação do referido projeto e pela necessidade de realização da seleção nos processos letivos, simplificado em tempo hábil, para o início do ano letivo 2021. Sendo que apresenta para o momento, subscrevo-me atenciosamente, Maicon Levanto da Valeriano Silva, Prefeito Municipal. O ofício número 21 e 2021. Autoria, Executivo Municipal. Assunto, encaminho ao projeto de lei número 05 e 2021. Vale do Sol, 21 de janeiro de 2021. Sr. Presidente, vimos através do presente enviar o projeto de lei número 5 e 2021, de 21 de janeiro de 2021, que autoriza a sessão de uso do espaço no imóvel onde se localiza a Biblioteca Municipal para a implantação de polo compartilhado para a prestação de serviços de educação superior. Sendo que apresenta para o momento, atenciosamente, Maicon Levanto da Valeriano Silva, Prefeito Municipal. Pedido de Informação, número 01, 2021. Autoria, Vereador Márcio Brinkmann. Assunto, solicito informações sobre as redes de abastecimento de água. Vale do Sol, 21 de janeiro de 2021. Excelentíssimo, Sr. Presidente, Sérgio Lander Ebert. Assunto, pedido de informação número 1. O Vereador que se subscreve vem com fulcro no artigo 185 da Resolução nº 1, de 17 de janeiro de 2006, solicitar após trânsitos regimentais, seja encaminhado ao Poder Executivo, considerando o ofício em anexo encaminhado pelo Sr. Rubem Machado, o seguinte pedido de informação. Solicito que sejam prestadas as seguintes informações a respeito do abastecimento de água do município. 1. Capacidade de herede, qual a quantidade de fontes e postos artesianos que abastecem as redes, onde estão localizadas e qual a capacidade de cada uma delas. 2. Dimensão da rede, quantos são os domicílios totais do município, quais são os atendimentos atendidos pela rede de água e qual o consumo médio estimado para cada um deles. 3. Gestão de rede, quantos domicílios não têm hidrômetro e como é feita a cobrança deles, qual o custo que se instalasse em hidrômetro em todos os domicílios, há algum fator limitante que peça a instalação, qual o valor total arrecadado pela Prefeitura pelo serviço de fornecimento de água à população e seu custo, incluído pessoal, veículos, combustível. 4. Gestão da crise, qual a despesa extra com a ação emergenciária diante a falta de água, especificando gastos com hora extra de servidores, inclusive no final de semana, manutenção da frota de combustível, os caminhões e os equipamentos utilizados na gestão da crise são propriedade da Prefeitura ou são alugados por terceiros. Atenciosamente, Márcio Brinco, vereador PP. O ofício nº 07L 2021. Autoria, mesa diretora. Assunto, encaminha o impacto financeiro do projeto de lei nº 01L 2021. O Vale do Sol, 21 de janeiro de 2021. Senhores vereadores, o presidente tem a finalidade de encaminhar em anexo o impacto financeiro dos projetos de lei nº 01L 2021, que busca alterar o padrão de vencimento e os requisitos para aprovimento de cargo de assessor legislativo no quadro de cargos em comissão do poder legislativo. Atenciosamente, César Leandro Ebert, presidente, e Márcio Brinco, primeiro secretário. Passamos para a manifestação da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, onde deverá ser informado o trabalho da comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes, se tiveram. Se manifestará o vereador Alexandre da Mota, presidente da comissão. Boa noite, quero saudar o presidente, colegas vereadores, nosso prefeito, secretário Leonir, jornal Serrano, assessoria da casa, e a todos que nos escutam. Eu, como presidente da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, venho informar que os integrantes desta comissão se reuniram durante a tarde de hoje para concluir o parecer do projeto de lei complementar número 1 e 2021. Além de mim, a pessoa estava presentes os vereadores, Wanderlei Ayrton Martim, Astor Luiz Jäger e Silda Julieta Goldschmidt. Obrigado pelo espaço. Manifestação da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Agricultura até 10 minutos, onde deverá ser informado o trabalho da comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes, se tiveram. Se manifestará o vereador Márcio Brinco, presidente da comissão. Saudação, presidente César, colegas vereadores, uma saudação ao nosso prefeito municipal presente, secretário Leonir, jornal Serrano, demais pessoas da comunidade, pessoas que nos assistem pela internet, como presidente da comissão de orçamento, finanças, infraestrutura urbana e agricultura. Então, venho informar também que os integrantes da comissão se reuniram durante a tarde de hoje para concluir o parecer do projeto de lei complementar número 1 e 2021, que altera a redação das disposições da lei complementar número 47 de 26 de dezembro de 2019, que é o Código Tributário Municipal de Valdeçol. Então, além da minha pessoa, tiveram presentes também a vereadora Patrícia Fernando Carvalho, Darcísio Dinei Voese, e o vereador Luiz Carlos Gratti. Então, por hoje seria isso. Passamos para a pauta onde consta projeto de lei complementar número 01 e 2021, autoria, Executivo Municipal, emenda, altera a redação das disposições da lei complementar número 47, 26 de dezembro de 2019, Código Tributário Municipal de Vale do Sol, tramitação, terceira reunião. Projeto de lei complementar número 05 e 2020, autoria, Executivo Municipal, emenda, institui o Código Municipal de Posturas, tramitação, oitava reunião. Projeto de lei número 01 e 2021, autoria, mesa diretora. A emenda altera o padrão de vencimentos e os requisitos para provimento do cargo de assessor legislativo no quadro de cargos em comissão do Poder Legislativo, tramitação, segunda reunião. Projeto de lei número 01 e 2021. Autoria, Executivo Municipal, emenda, altera as leis, número 1713, barra 20, de 16 de dezembro de 2020, e 1716, de 16 de dezembro de 2020. Tramitação, segunda reunião. Projeto de lei número 04 e 2021. Autoria, Executivo Municipal, emenda, autoriza o Poder Executivo a contratar por processo seletivo simplificado em caráter de excepcional interesse público, professores, serventes e motoristas. Tramitação, primeira reunião. Projeto de lei número 05 e 2021. Autoria, Executivo Municipal, emenda, autoriza o município de Valdezol a concessão de sessão de uso para implantação de polo compartilhado de serviços de educação superior no município de Valdezol. Tramitação, primeira reunião. Projeto de lei número 50 e 2020. Autoria, Executivo Municipal, emenda, dispõe sobre a política municipal de resíduos sólidos, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios pertencentes ao CISVALE e sobre a cobrança adequada dos serviços e altera a lei municipal número 1423, barra 2016. Tramitação, nona reunião. Em discussão, não houve nenhum vereador inscrito. Dando seguimento, passamos para a tribuna popular em que está inscrito o senhor Carlos Henrique Martim para solicitar providências ao Poder Executivo para a realização de roçadas nas localidades, pinturas de novas faixas de pedestres, sinalizações de quebra-molas, abertura de valetas e fiscalização de obras. Falta de água nas localidades do interior, ampliação das fiscalizações sanitárias em estabelecimentos comerciais e em vias públicas, bem como opinar sobre as obras asfálticas realizadas e a criação de secretarias. O senhor tem até 10 minutos para se manifestar. Sr. Presidente, gostaria de saudá-lo de uma forma muito especial. Gostaria de saudar a todos os vereadores eleitos na última eleição. e, dessa mesma forma, gostaria de dizer que este palanque, esta tribuna, esta mesa, está mais bonita. Porque, há muitos anos, eu já não via, e olha, que há muito tempo eu uso esta tribuna, eu não vi mais mulheres ocuparem estes espaços. A dona Julinha retorna à casa e, Julinha, não poderia fazer menos aqui nesse momento, onde tenho honra e muita responsabilidade de usar este espaço. Te agradecer por todo o trabalho já desenvolvido pela comunidade Vale do Sol. Em oito anos fora da política, tu não paraste e agora foi honrada com um novo mandato. Se comprometa, respeite e, com certeza, tu virá para cá muitas mais vezes porque a comunidade confia no teu trabalho. Da mesma forma, gostaria de dar as boas-vindas à Patrícia Carvalho, que respeite, que continue se dedicando como fez em período eleitoral, que continue se dedicando se fez muito antes, conheço pouco do teu trabalho, mas pelo pouco que conheço se fez muito antes, continue te dedicando e, com certeza, terá o teu espaço mais vezes nessa casa. Então, os demais vereadores que continuaram os seus trabalhos também pelo município, desejo as boas-vindas e que cumpam o seu mandato com muita responsabilidade. Já lido a pauta, vamos ao que interessa, também para facilitar a assessoria da casa, que vai ter trabalho para escrever depois toda a minha fala novamente. Eu gostaria de usar esse espaço hoje, no dia 25, já indo para o final do mês de janeiro, para falar sobre os pedidos e providências executivo municipal. começando pela questão das roçadas. Salvo também, de uma forma muito especial, o seu prefeito municipal que está por aqui, o Johnny, o Jornal Serrano, o pessoal que está contribuindo com a gente, o secretário Leonir, da assessoria dessa casa, a todos os internautas, a todos aqueles que nos acompanham. Terminando esse espaço da saudação, falamos então das roçadas nas localidades do interior do nosso município. Eu já vim aqui diversas vezes e uma vez me ausentei de falar, senhores vereadores, da roçada que eu solicitei, inclusive estava em pauta para discutir e por informações que eu recebi no corredor da casa, mas não fui atrás da veracidade, nós acabamos deixando de nos manifestar, embora estava em pauta antiga, sobre a roçada em volta do ginásio na entrada do tio Afinho, ali no corredor Flores. Aquela diretoria, se não me falha a memória, posso estar equivocado, se estiver, me corrijam depois, a responsabilidade de qualquer tipo de manutenção de roçada é do município. Por quê? Porque aquele espaço, aquele ambiente, aquele ginásio é do município. É responsabilidade do... Existe uma diretoria, se for mal ou não, eu não sei, existem pessoas que utilizam? Existem. Existem sociedades que utilizam aquele espaço? Existem. Mas a responsabilidade é do município. Solicitando de novo, então, que o município tome providências e que, por favor, dê ao secretário de obras o recato, senhor prefeito, por favor, para roçar aquele espaço lá, porque fica feio, nas margens da rodovia. A gente sabe que nós temos órgãos públicos aí em nível de Estado que tem a responsabilidade de fazer a roçada nas bordas, mas lá em volta do ginásio é a responsabilidade do município. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei, eu conheço, morei lá dois anos, prestei serviço para aquela comunidade, também ajudei muito nos trabalhos daquele ginásio. Inclusive, rocei lá e já passei veneno também com a D20 nas costas. Então, eu vou solicitar ao senhor presidente que repasse também em nome do executivo, do legislativo municipal, e ao senhor prefeito em nome do executivo esse pedido ao secretário de obras. do legislativo. Também, a pintura de novas faixas de pedestres aqui no município, nós não temos, não enxergamos, passamos de um lado para o outro e infelizmente não temos faixas de pedestres pintadas. Por favor, prefeito municipal, presidente César, leve também essa demanda para o nosso secretário municipal de obras e com todo respeito, precisa, infelizmente, é uma coisa simples de se fazer que não está sendo feita. Preferem adesivar carro de taxista do que pintar uma faixa de pedestre. Vamos pintar a faixa de pedestre, por favor. É uma reivindicação que eu faço. Também, na mesma oportunidade, falei aqui da sinalização de quebra-molas. Eu quero ficar muito faceiro, porque esses dias eu passei pelo quebra-mola do Piau Trombudo e tinha uma camada de brita derramada ali, facinho, facinho, para qualquer acidente que aconteceu, para alguém tombar lá de moto, principalmente. Eu que sou motoqueiro, mas enfim, achei que tinha sido mexido ali em primeiro momento, mas depois acabei passando lá por uma segunda vez, parei e fui verificar. Realmente tinha passado um caminhão, caçamba com brita, derramou um pouquinho ali, mas agora está resolvido. E quero agradecer. Não sei, não é tom de deboche, nem de ardidez, mas gostaria de dizer que aqui na minha pauta consta a manutenção do quebra-mola e os pedidos de pintura desses quebra-molas. O quebra-mola do Piau foi pintado. Eu fico feliz que antes mesmo de eu vir me manifestar aqui, tomaram providências e pintaram aquele quebra-mola. Isso foi o Executivo Municipal, parabéns aos envolvidos. Eu fico muito grato porque a nossa reivindicação antes mesmo de vir ser manifestada, já está sendo atendida. Isso é agilidade, isso é compromisso. e eu quero realmente agradecer o Executivo Municipal por estar mais rápido do que eu. Da mesma forma, eu quero falar sobre as nossas 97 situações de falta de fiscalização quanto à questão sanitária do Covid-19. Chegou as vacinas e as pessoas começam a relaxar e acham que tudo está bem. Mas não tem vacina para todo mundo ainda não, gente. Não tem vacina para todo mundo ainda não. é estatística científica, está nos dados, não tem para todo mundo. O cuidado sempre é muito bem-vindo. É, vejo que a casa aqui na frente não tem, vou solicitar ao senhor presidente que providencie um álcool gel para quem vem usar a tribuna. Eu vou lá na frente depois pegar. E é disso que eu vim martelar, principalmente sobre essa questão. Eu vi uma matéria da Gazeta no período de setembro-outubro onde dizia, posso estar ganado, novembro, setembro, outubro, onde dizia, período eleitoral, enfim. Não vamos entrar nessa peculiaridade. Portanto, a matéria da Gazeta está dizendo que depois de relaxamento o município de Vale do Sol voltava a cobrar as medidas sanitárias da Covid. Depois de relaxamentos, depois de falta de fiscalização e os bares cheios e as atividades acontecendo. Denúncias provavelmente também anônimas. Não sei. Mas eu duvido que um de vocês, vereadores, que assumiram no dia 1º de janeiro e os outros que há muito tempo já estão aqui nessa casa, não receberam ligação, não receberam denúncias anônimas ou de pessoas até que se identificaram para falar sobre a questão sanitária no nosso município. Senhor prefeito municipal, você que está presente, a gente já discutiu tanto aqui, falou de tantas outras coisas e eu me sinto muita vontade de vir nessa casa me manifestar e de falar de uma forma dura, árdua, mas que infelizmente tem que ser dita. Nós precisamos tomar providência quanto à questão sanitária no nosso município. Nós recebemos poucas doses da vacina já, tivemos um ato simbólico com uma das nossas grandes enfermeiras aqui do município, as grandes prestadoras de serviço, foi a primeira vacinada, muito lindo isso, é válido nós fazer toda uma enquete, nós fazer toda uma homenagem, nós publicar nas redes sociais que isso aconteceu, botar em jornal, em rádio, é muito válido. Mas nós precisamos na prática começar a exercer uma função de legislador, de executador e de gestor, cobrar as medidas sanitárias necessárias para que não aconteça mais 97 casos para um município com 8.115 eleitores, de acordo com os dados, os últimos dados da justiça eleitoral e 11 mil, quase 12, sei lá, aproximadamente, habitantes, municípios essencialmente agrícolas, gente, 97 casos, para mim é demais, quem não se assusta, eu sinto muito, deveria, deveria. Então, a vacina não é para todos e espero que o senhor presidente, lá em cima, já vim falar do Bolsonaro também, cumpra, né, em trazer a vacina para nós aqui. Abertura de fiscalização, opinião sobre as faltas na Formosa, realizada nos últimos períodos pelo Executivo. Quero parabenizar, aquela obra lá foi boa, foi um dinheiro muito bem investido, a comunidade de Formosa, de onde eu pertenço, agradece, com certeza. Infelizmente, nós temos algumas pessoas que se promovem com esse tipo de obra, mas com certeza a nossa comunidade de qualquer forma, indiferente de se promover ou se não se promover, agradece. É muito importante. E da mesma forma, também vou me colocar à disposição se for necessário, Valmor Haas, professor Valgrande Valmor, já escreveu uma carta para o deputado federal Heitor Chu, que mandou verba recentemente, esses dias já estava acompanhando a sessão aqui para a família agrícola, gostaria de também escrever uma cartinha para ver se o Heitor manda uma verba para nos ajudar a terminar aqueles 400 metros de asfalto que ficou faltando ali no pedaço da forma. Não sei se existe protocolo, se existe procedimento que vai tocar aquela obra adiante. Já concluo, senhor presidente, se vai tocar aquela obra adiante, mas se não tocar, eu vou fazer uma cartinha lá e vou pedir para ele nos ajudar a mandar verba para a gente construir. Porque falta 400 metros aqui do lado do João Medina, mais ou menos. 400 metros, menos um quilômetro. E aquele outro pedaço lá onde liga a nossa honrosa primeira igreja Batista do Rio Grande do Sul, aquele pedaço ali ficou faltando. Então, não precisava fazer no João, não estou dizendo que não precisava fazer no João, na verdade, precisava fazer no João e não terminar ali. Primeiro termina a principal, depois faz o resto. Depois o prefeito assina um papelzinho para dizer o resto. Não sei se for opção, se foi escolha a Deus, o que foi. Então, aqui sob diz a criação de novas secretarias, eu acho que é agilidade criar novas secretarias, senhor prefeito e senhor presidente. Para facilitar o processo, até mesmo burocrático, que o município enfrenta todas as vezes para encaminhar qualquer projeto, para reivindicar qualquer demanda, lá para cima, para Brasília, aqui para Porto Alegre. Acertou. Parabéns. É investimento, não é gasto. Que a comunidade também fique ciente disso. É agilidade o que o senhor está fazendo. Embora eu venha criticar, eu tenho que te parabenizar. Se acertou pela criação das secretarias, se vai criar muito mais, é agilidade para o andamento e para os processos burocráticos que todas as secretarias enfrentam aqui no município. Então, já falei das questões sanitárias, eu acho que era mais isso. Agradeço o espaço a todos os queridos e quero dizer mesmo, senhor presidente, me permite fugir um pouquinho do protocolo. É honroso mesmo, é gostoso ver duas mulheres nessa casa. Eu que sou um grande defensor dessas queridas seres humanas e que com certeza seja aquilo que vocês têm no coração. Vocês levem agora para o mandato de vocês e, por favor, atenda a nossa comunidade que, querendo ou não, vocês, queridos, têm um coração muito mais grande, uma cabeça muito mais para frente do que nós homens. Vou dizer, vou me arriscar a dizer isso. Então, levem com carinho esse trabalho que vocês estão, essa representatividade que vocês estão levando e esse trabalho que vocês devem efetuar aqui pelos próximos quatro anos. Obrigado pelo espaço, agradeço a todos. Uma boa noite. também quero dar as boas-vindas ao amigo Renato Silva. Seja bem-vindo. Nesse momento, passamos para as bancadas por até cinco minutos, onde poderá se manifestar sobre o tema abordado. Começando pela bancada do PT. Manifesto na próxima oportunidade, senhor presidente. Tá ok. Bancada do PTB. Certo. Bancada do MDB. Vereadora Julinha. Por até cinco minutos. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadora Patrícia, comunidade de aqui presente, assessoria desta casa, prefeito municipal, especial boa noite também ao Carlos, que usou esse espaço e muito bem colocou, Carlos. Realmente, é tudo isso. É muito importante. A gente sabe que a nossa comunidade precisa muito de todos os assuntos que você abordou aqui. Inclusive, a questão das pinturas de faixas. Em outra oportunidade, já havia me manifestado. Da rua... Roçadas é da São Miguel. E da rua Arlindo Coço também, que é a questão das pinturas, que traz não só segurança para os pedestres, mas também para os motoristas. Eu entendo que o município é grande. Eu entendo que estamos no início de uma administração, mesmo que seja continuidade da anterior, porque, na verdade, houve mudanças, sim, mudanças de secretários, e mais o nosso gestor maior é o nosso prefeito municipal, Nelson... Desculpa. O nosso Michael Silva. O que a gente quer dizer com isso? Eu acredito que nós vamos ser atendidos, sim. E quando você diz que a pintura é fácil de fazer, eu também acho que é, mas para tudo isso tem que haver um cronômetro de trabalho, uma organização, e aos poucos as coisas vão acontecendo. É o que nós esperamos, e é o que a comunidade também espera. parabéns pelas tuas palavras. Quando eu te vi falando aqui, eu lembrei do nosso prefeito. A mesma forma de falar, assim, com muita energética, com muita energia. E te digo assim, eu te desejo tudo de bom, saúde para ti, continua a tua caminhada, tu é um menino jovem ainda, mas eu olho para ti e vejo um grande potencial político, principalmente humano. e, de repente, tenha que rever algumas ideias tuas, mas eu acredito que pessoas assim, com esse pique, é que a nossa comunidade também precisa. Nós temos que ser a voz daquela pessoa que está lá fora e muitas vezes não tenha coragem, ela poderia ter a oportunidade, mas muitas vezes não tenha coragem de chegar até aqui. Parabéns e continue o teu trabalho. Sucesso na tua caminhada. Muito obrigada. bancada do Partido Progressista, por até cinco minutos, o vereador Márcio Bringa irá se manifestar. Eu reitero as saudações feitas anteriormente sobre o que o Carlos falou aqui há pouco na tribuna. É bom ouvir ele elogiando a questão do asfalto formosa, porque é uma obra muito importante para aquela localidade lá e o prefeito está bem engajado também atrás de mais recursos para conseguir fazer aqueles 400 metros que faltou lá. E com certeza durante esse mandato vai ser concluído. Escutando ele falando aqui, com certeza não sei, não tenho vivência com ele, não tenho intimidade, mas tem muita coisa sendo feita no município e parece que de repente tem coisa que ele também não vê que começou o ano agora. Questão de material para pintura de faixas até o colega Leonir me informou está sendo licitado também mais material muita falta de material nas empresas que fornecem para o município como a gente vinha cobrando também a questão de redes de água nessa semana agora também está vindo material e começo do ano não é bem assim tem muita coisa que não consegue fazer logo não consegue andar logo e nosso município que nem essa questão de água que é prioridade por isso foi botado mais um caminhão para puxar água não tem como tirar de repente algum funcionário que está num setor ou outro e colocar para fazer ossada ou pintura jogando muito para o lado para o outro mas esses pedidos de pintura de faixa de roçada toda semana a gente está cobrando toda semana a gente está cobrando aqui na nossa reunião interna todos os colegas também cobram não só agora durante todo o ano é passado para o prefeito vários pedidos essa questão de pintura de roçada e no decorrer o tempo vai ser feito com certeza vai ser feito e também é bem válido vir usar a tribuna como eu sempre falo está sempre à disposição para ser usado e também o Carlos eu sei que ele não é filiado aqui no município em nenhum partido a Julinha até falou aqui que ele tem um futuro promissor na política com certeza todo mundo tem um futuro mas primeiro tem que se filiar no partido tem que achar um partido aqui no município que aceite também não é assim querer se filiar e vir trabalhar aí e meter o braço também fazer algumas coisas só cobrar do executivo fazer algum trabalho voluntário também ajuda bastante para a pessoa se criar um pouco na política então até o momento seria isso agradeço o espaço dando seguimento passamos para o grande expediente poderá se manifestar o vereador Alexandre Amota do PTB por até 10 minutos reitero as saudações dos interiores meu amigo Carlos Martim eu acho que você falou da roçada lá do Tiofinho do ginásio eu acho que ninguém vai perder uma mão roçar aqui lá é pouca coisa mas tudo bem isso já está agendado nós não temos 25 dias ainda trabalhado esse ano bem você sabe então hoje nós temos um orçamento que nem para tinta para quebrar mola nós temos que comprar nós temos que licitar eu não posso nem o prefeito ir lá e comprar uma lata de tinta entendeu então nós precisamos tem leis e a lei tem que ser cumprida também Carlos meu amigo Carlos ocupa a tribuna para as coisas ruins também para a boa eu agradeço essa administração Mike está ali o asfalto quase pronto lá na Formosa também está avançado e não vai ser por falta de vontade de nós ir atrás de verba para concluir aquele pedaço lá isso já está falado já está conversado com o nosso deputado então assim agradece também as coisas boas como diz a Julinha você é um cara novo mas começa a plantar para depois concluir e assim começa a agradecer as coisas boas olha só nós agora ultimamente temos três caminhões na água precisamos de seis pessoas agradecer o prefeito e deu muita crítica e eu defendi o prefeito e vou defender agora que o prefeito trabalhou sábado de tarde com o caminhão para quê? para puxar raspa de asfalto que estava lá embaixo depositado porque se nós não puxar outra prefeitura candelar a Vera Cruz pode pegar então assim prefeito parabéns te defendi porque as pessoas não sabem o que acontece ótimo trabalho tem que ser assim mesmo nós sempre temos que estar na frente Carlos ótimo tem que falar tem que dizer e também agradece as coisas boas que estão acontecendo no nosso município tudo isso aqui está sendo agendado nós não temos 25 dias de trabalho ainda mas vamos conseguir chegar lá devagarzinho temos um orçamento para cumprir a última semana passada a gente teve uma estufa prefeito que queimou aqui no Três Cunhado da Neuza Medina Martim Gilmar Medina Martim queimou a estufa um agradecimento enorme ela pediu para o nosso colega rico Jonas e Secretaria de Obras por quê? ela me mandou para mim chamar os bombeiros olha só como deu tudo certo o nosso caminhão da prefeitura estava carregando água ali na linha Trumbudo foi lá e tirou toda a safra desse cara para não queimar apagou o incêndio aproximadamente 500 aromas de fumo prefeito uma safra só queimou o forno agradecimento ao Marcio que era o caminhoneiro que eu liguei para ele ótima ligeiro ele subiu lá em cima em 10 minutos ele estava lá deu tudo certo então ela pede para agradecer é coisas boas é aí que eu venho dizer coisas boas que a gente tem que agradecer agradecer mesmo até na semana que vem a nossa amiga Julinha tem uma reunião aí com os empresários corpo de bombeiro para nós ver como vão fazer até pedir para o nosso secretário de obras deixar o caminhão assim fora de hora sempre com um pouco d'água dentro salvou a safra cara gente pobre então é bom para ter tá prefeito acho que o senhor chegou a ver no face também olha ali as coisas boas agradecimento do nosso hospital da nossa saúde das nossas obras da nossa agricultura pelo ótimo atendimento da administração tá a saúde nem se fala porque hoje nós temos saúde nós temos tudo obras a gente vai deixando para quando dá mas mesmo assim a gente tem que agradecer beleza olha o pessoal não pediu para citar nome se for preciso a gente cita pelo ótimo atendimento para continuar assim e eu também acho que está ótimo mesmo então a gente tem que vir dizer as coisas boas também aqui tem umas dúvidas aqui sobre o Rain Uber que o pessoal está ligando muito que estão fazendo um levantamento em loteamentos primeiro primeiro o loteamento que estão fazendo o levantamento é o corredor Rolfs que é o número um lado de lá só tem uma coisa assim ó quem tem acima de três salários vai ter um custo abaixo de três salários que vão comparecer estão fazendo assistência social e outros não vai ter custo mas assim ó deixar bem claro que não vai ser para todos tem aqueles que ganham três salários tem um custo tá e assim ó não é de hoje para amanhã pode ser concluído esse ano e pode ainda para o ano que vem então os outros de etapa a etapa que o secretário das finanças passou então para o pessoal ficar calmo um pouquinho se não é de hoje para amanhã vão ter que esperar um pouquinho tá então por enquanto é só isso obrigado por espaço se manifestará o vereador Astor Luiz Eger do Partido Progressista por até dez minutos saudação especial para o presidente César Ebert colegas vereadores prefeito municipal Michael Silva nosso secretário de administração Leonir Scherer assessoria Jornal Serano internautas que nos assistem pela internet face também ao Carlos Martim que usou a tribuna dizer que esse espaço está sempre livre para qualquer um se manifestar não né mas quando é representante de alguma comunidade ou quando faz alguma coisa também né para melhorar nosso município assim Carlos é referente você questionou referente a roçada ali na Gonçalves Dias aquela roçada ali ali quem usufrui daquele espaço aquelas entidades que usufrui daquele espaço eles sim poderiam fazê-lo você não acha você também não usufrui às vezes daquele espaço ali eu acho que todos que usufruem de um espaço público mesmo que seja público aquele espaço ali mas tem muitas entidades que ali hoje usam e também usam como benefício próprio arecadam valores que poderiam de repente até pagar alguém para fazer aquele trabalho ali então acredito ali que quem usufrui daquele espaço muito bem pode fazê-lo mas se não tem condições pode deixar que eu mesmo vou lá dar uma roçada meu colega Carlos Martim outra coisa você falou a respeito de fiscalização aí você falou parece que nós do poder legislativo nós novos vereadores não estamos fiscalizando trabalho ou alguma coisa assim é criticar o trabalho de quem está sim lutando por melhorias no nosso município nós com certeza cada um está fazendo sua parte e referente a essas pinturas já está no conograma do trabalho no nosso executivo para executá-lo já precisa somente agora fazê-lo mas isso já foi feito esse pedido por nós vereadores não por um por dois ou três mas tudo tem o seu tempo nós recém começamos o ano e o trabalho ele está continuando você mesmo falou do asfalto lá na Formosa você vê sobe a região serana você sobe em qualquer parte do nosso município você vê as máquinas públicas trabalhando sábado à tarde eu vi o cascalho subindo a rio pardense tinha gente trabalhando fazendo o trabalho tirando raspa de asfalto como foi colocado pelo nosso colega Jair a gente sabe todo mundo está querendo fazer o máximo pelo nosso município agora vim aqui criticar eu sempre digo criticar ou falar apresentar o trabalho é muito fácil o que você faz pela comunidade eu faço essa pergunta para o senhor o que você faz pela tua comunidade por que ser filiado a um partido em Santa Cruz do Sul tudo direito você tem de usar a tribuna até hoje porque eu sei se essa essa nós não vamos mudar essa questão aí de qualquer um poder usar a tribuna porque na verdade reivindicar é necessário sim mas nós temos que também respeitar o trabalho de cada um e dizer que nós não estamos fiscalizando nós sabemos da roçada que foi feita lá na prainha que foi feito o patrulhamento feito o valetamento foi feito um bom trabalho ontem ainda recebi um agradecimento daquele trabalho feito lá também a gente vê muitas coisas sendo feitas mas você vê aqui claro que essas coisas essas demarcações ali de sinalizações coisas assim no acesso isso já foi tudo pedido por nós mas tudo tem o seu tempo viu o senhor Carlos Martim tudo dentro do seu tempo você se candidata na próxima vez a vereador e aí sim você pode ter mais voz aqui nessa tribuna entendeu faça isso mas primeiro tu tem que achar um partido político que vai te aceitar no caso então referência referência você falou a denúncias que nós devíamos estar com o telefone cheio de denúncias sobre sobre aglomerações eu não recebi nenhuma denúncia engraçado ele diz que como você sabe o celular de cada colega vereador falou que nós devíamos ter recebido denúncias eu não recebi nenhuma e tenho aqui meu celular pode pegá-lo e pode revê-lo todo ele está livre nenhuma denúncia eu sim eu acho até assim nós temos que sim o pessoal o comércio todo mundo tem que funcionar melhor 2021 tem que ser melhor do que 2020 e nós não podemos deixar o coronavírus tomar conta porque eu acredito gente se nós deixarmos esse esse vírus tomar conta de nós eu quero sim defender a volta das aulas também chega chega dessa palhaçada eu acho assim uma palhaçada isso aí gente é muito muito a gente se proteger com máscara de início a gente ouviu falar que não era necessário a máscara depois já era necessário assim tem muitas coisas até isso é uma opinião minha gente uma opinião opinião minha mas eu não acredito muito porque nós temos um óbito ou se for dois mas são pessoas que tinham vários outros problemas vários e vários outros problemas de saúde eu acho assim deixar na mão de Deus e quem tem que morrer morre e nós não podemos parar para de repente nós morrermos na depressão na ansiedade de só ficar em casa gente vamos trabalhar referente a nossa reunião hoje de tarde aqui na casa legislativa nós tivemos a visita de um bombeiro voluntário de Passo do Sobrado e nós sim estamos muito a iniciativa foi da Julinha mas nós aqui poder legislativo todos os vereadores nós sabemos a importância disso já foi colocado pelo Alexandre como estava no meio do caminho já aquele pessoal aquela família Martim se não me engano que foi salva que o forno dele estava sendo atingido por sinistro por fogo e como ligaram para o Alexandre e conseguiram acionar e como eles estavam no meio do caminho conseguiram salvar o galpão o resto da produção deles de tabaco de repente até a casa não sei como é que foi mas dizer assim ó é sempre bom nós termos os nossos bombeiros voluntários aqui vamos ver tudo que for possível nós vamos fazer nós junto com o executivo junto com a comunidade mas precisamos sim a colaboração de doações de repente de comércio de empresas pequenas que temos aqui no nosso município de todo mundo colaborar fazer a sua parte e o Carlos Martins cada um fazendo a sua parte aí sim a coisa funciona eu acredito sim muito que nós podemos ter essa 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 questão dos bombeiros voluntários e termos aqui sim uma para representar porque nós temos vários sinistros durante o ano o ano na colheita do tabaco muitos fornos realmente pegando fogo né então eu defendo sim essa causa e se nós conseguirmos nós termos condições vamos primeiro ver se é viabilizado fazê-lo mas se nós sim conseguirmos é muito bom para o nosso município e vamos torcer que isso nós conseguimos né gente hoje quero também dizer que a gente que é agricultor está esperando uma boa chuva a gente sabe que na região serana choveu bem mas nossa região baixa novamente no ontem nenhum milímetro de chuva e nós estamos ansiosos porque a previsão temos com muita chuva essa semana com boas precipitações de chuvas de repente a agricultura vai ser o suficiente mas de repente também para termos uma renovação um pouco nessas fontes que estão bem debilitadas e que venha essa chuva essa semana e por hoje é isso muito obrigado pelo espaço presidente peço que o vice-presidente Márcio Brinco assuma os trabalhos para que eu possa me manifestar assumindo os trabalhos passa a palavra para o vereador César Leandro Partido PP até 10 minutos saúdo novamente a todos anteriormente mencionados escutando os colegas vereadores dos assuntos aqui abordados e atenciosamente o Carlos Henrique Martim várias colocações eu certamente achava que o Carlos hoje viria aqui pelo menos deixar um agradecimento pelo menos um porque eu me recordo muito bem no mandato passado ele usou por várias vezes aqui a tribuna popular e quantas e quantas cobranças ele fez aqui e não tenho certeza mas que 90% das demandas que ele trouxe aqui foram atendidas principalmente principalmente lá da formosa linha da varzinha como ele ele costuma falar a varzinha lá onde é que o pai dele mora a família mora ali a cobrança era imensa ele falava que de anos e anos nunca foi feito nada e eu me recordo muito bem na época eu secretário de obras quando ele pediu aqui essa demanda atendemos foi feito um serviço de primeira linha foi feito abertura de valetas colocação de material só que infelizmente não vem o agradecimento infelizmente mas a gente sabe faz parte tem que ter oposição mas vou dizer uma coisa eu fui dois mandatos aqui oposição do outro governo mas quando eu fazia pedido aqui eu era atendido eu tinha humildade chegar aqui e agradecer uma pessoa tem que ter humildade independente se é oposição situação se tu não tiver essa humildade tu não vai a lugar nenhum pra ti Carlos tá outras situações que tu pediu aqui sem dúvida vai ser feito as pinturas tem pedidos aí derossadas e do asfalto de formosa eu também achava que o Carlos hoje vinha agradecer muito muito mesmo porque eu me lembro eu não esqueço o comentário de lá era passou a eleição o município vai parar essas obras eleitoreiras como diziam em formosa alguns bem pertinho dizia começaram essa obra de asfalto vai parar tudo bem ao contrário depois da eleição aí que sim que foi trabalhado muito mais e podem ir lá na formosa que já foi feita uma parte a outra aonde a empresa avante ganhou a listação tá sendo feito um baita serviço então chego muito feliz aqui e falar a verdade porque não precisamos desmentir nada aqui e denúncias olha se for atrás de denúncias o município para porque o que mais tem nesse município de Valçal é denúncia eu passei nem sei por quantas se eu contar todas Carlos dá um caderno cheio mas o bom de tudo a gente sabe quem tá por trás dessas denúncias e esses denunciantes a cada um eu deixo aqui a minha pessoa o meu carisma porque eu não gosto de perseguir ninguém isso não se faz uma pessoa quando quer trabalhar e ter o lado bom do município não precisa denunciar basta mostrar serviço e trabalhar porque a denúncia não leva a nada tem casos que a gente até concorda mas o mandato passado o que é que não faltava era denúncia eu de secretário de obra 15 meses acho que não tinha uma semana que não havia uma denúncia engraçado né era qualquer cascalho solto num trecho do interior era uma denúncia tu fazia tu não ligava nem o caminhão já era denúncia tu não tinha carregado uma carga de asfalto né Michael prefeito já vinha lá tirava foto e não pode isso não pode aquilo tudo não podia não pode ajudar o povo de Balsó né mas tudo bem o eleitor entendeu nossa proposta ele viu que foi feito um baita serviço no mandato passado não dizer que foi 100% mas 90% conseguimos atender as demandas e muito ainda tem a fazer estamos aqui nós colegas vereadores eu representando hoje aqui como presidente agradeço a todos os colegas aí pelos projetos aprovados não paramos nunca na quinta-feira vamos ter mais uma extraordinária para sim ajudar o executivo ajudar mas não atrapalhar Carlos então tá seria isso mas Carlos no dia que tu usar a tribuna de novo venha pelo menos fazer um agradecimento então nós aqui vereadores vamos te agradecer muito isso é apenas uma simples humildade que uma pessoa pode fazer no momento seria isso agradeço a todos pela atenção passo os trabalhos para o diretor presidente César como não consta matéria na hora do dia passo para as comunicações no máximo quatro inscritos e cada vereador poderá usar no máximo dez minutos sendo permitido a parte e o assunto é de livre escolha está escrito a vereadora Julinha do MDB reitero esse espaço e ainda contribuí com a tua fala Carlos dizer que sim essa maldita doença nós temos uma valisolência nossa internada na CTI no Ananeri e entubada não se sabe se nós vamos se ela vai aguentar essa situação é grave sim essa doença exemplo disso prova disso está aí o nosso vereador que quase que morreu o vereador Leco mas concordo também com o vereador Astor cada um tem que se cuidar mas não podemos fechar o comércio a crise está aí e nós temos que trabalhar trabalhar independente de que forma temos que trabalhar mas com a consciência de que nós temos que nos cuidar porque se nós estivermos cuidando estamos cuidando o nosso próximo eu ainda rapidamente eu quero dizer que na reunião anterior eu comentei ah ainda para contribuir tá eu deixo esse assunto para depois na reunião anterior eu comentei que eu iria tentar agendar um horário com o o administrador do hospital Vale do Sol eu não tive êxito pelo fato de que ele estava muito estava estava muito atarefado que estava agora renovando os contratos com municípios vizinhos enfim entendi o lado dele e ele tirou uns dias de férias mas estamos agendados para o dia 18 de fevereiro às duas e meia da tarde neste nesta oportunidade nós queremos levar até ele porque eu sempre disse antes mesmo foi falado pelo vereador Alexandre da questão dessa família que quase perdeu tudo todo o esforço físico a produção naquele incêndio então assim ó nós estamos vivendo num município essencialmente agrícola onde as pessoas que aqui vivem tudo o que o poder público puder fazer em benefício do nosso cidadão o trabalho realizado não é um favor é uma obrigação e é um direito desse cidadão que isso fique bem claro não é eles já estão pagando seus impostos através daquele trabalho suado doído de trabalhar doente mas tem que aguentar porque é ali que vai sair seu ganha pão eu preciso registrar isso aqui qual é o assunto que eu levo até o nosso administrador ocorre que no dia 11 de março de 2020 tivemos nós uma reunião com a administração do hospital Vale do Sol e a nossa diretoria da Liga Feminina de Combate ao Câncer qual era o assunto nós estamos reivindicando aquele espaço aquele prédio do antigo necrotério que hoje está lá as traça é apenas um depósito de de repente coisas que nunca mais vai ser usado e nós estamos reivindicando para nós instalar a nossa salinha da Liga Feminina de Combate ao Câncer digo aos senhores sim aos internatas que estão nos ouvindo nós temos muitas pessoas doentes com essa doença e que apesar da doença ainda contribui para a Vale do Sol então se esse prédio uma vez foi feito foi construído com um recurso com esforço público da comunidade muitos desses já não existem mais mas que estão aí filhos e netos que contam a história para a gente de que forma foi construído aquele necrotério este espaço ao invés de ficar ali jogado sem ter nada a não ser um depósito ali ele uma vez já foi um momento onde a gente com o coração muito dolorido muito enfraquecido pela perda daquele antequerido era naquele local que nós nos despedia dos nossos parentes dos nossos amigos hoje este prédio deixa de ser um necrotério para aquele momento naquela situação e nós vamos trabalhar vamos tratar da vida porque a liga feminina é uma entidade que está aí uma entidade séria com pessoas comprometidas que está aí a serviço da nossa população e digo a vocês são inúmeras as pessoas que estão atendidas seja medicação consultas exames inúmeras nós temos tudo isso detalhado e registrado para mostrar através de notas fiscais então o que nós queremos nós queremos esse espaço para nós ali instalar a nossa liga e aí aqui eu mando um abraço para o nosso amigo eu pido morte que ainda está se recuperando do acidente que ele teve da fratura do pé dele e dizer que eu nunca vou esquecer o eu pido pelo fato de que naquela reunião o eu pido dizia assim pessoal olhem que bonito olhem essa rua essa rua pode denominar ainda seja rua da saúde na ponta de lá o posto de saúde ali o hospital e aqui a liga feminina combate ao câncer é isso aí isso aconteceu essa reunião foi produtiva daquele dia 11 ficou decidido que no dia 12 eu iria atrás do fiscal da prefeitura para fazer uma avaliação no prédio foi sim no outro dia às 8 e meia da manhã o senhor Joel foi verificar o prédio deu ok poderia ser só que nós tinha que ir atrás dos alvarado e bombeiros volta os bombeiros mas nós no momento nós não podemos ter essa essa informação devido que quem tinha saberia disso era o Bezel era o Ismael Bezel e ele não se encontrava estava viajando ou seja ficou decidido que na próxima segunda-feira nós falaríamos com o Joel e nós encaminharíamos a documentação da liga para a a questão da cedência o hospital a diretoria cedendo o espaço para nós só que daí infelizmente o que nos interrompeu em todo sentido foi a pandemia justamente ali naqueles dias estourou a pandemia para valer era só fique em casa fique em casa e todo mundo tem que ficar em casa e a gente não conseguiu fazer nada mas agora e na época digo para vocês quando a gente corria atrás disso lá em março a gente eu não tinha o interesse de estar hoje aqui como verão não pensava nisso eu não pensava mas depois eu comecei a pensar assim puxa se lá eu vou ter mais chance vou ter mais oportunidade de correr atrás do que realmente as pessoas estão precisando se a minha voz vai ser mais forte eu vou ter a coragem e concorri sim Carlos mas com uma preocupação enorme que eu não iria conseguir porque eu estava oito anos fora da política mas eu digo para vocês nós temos que agradecer sim aos nossos eleitores mas em primeiro lugar agradecer a Deus pela vida pela vida pelos os votos que a gente recebeu e também pelo pique pela saúde que a gente ainda tem para lutar então nós voltamos a toda agora dia 18 com o administrador buscando isso e outra todo o assunto tu só sabe tem como defender e argumentar se tu tem total conhecimento sobre ele eu me refiro a questão o porquê as mães Gramado Xavier Herveiras e Vale Solense não mais podem ter seus filhos em Vale Sol eu não tenho essa resposta mas eu vou querer ter e se existir uma pontinha um pingo do tamanho do fundo de uma agulha de esperança a vereadora Julinha há de lutar para que essas mães obtenham novamente o direito de aqui onde elas trabalham e lutam e sofrem aqui elas vão ganhar o espaço dela vão ter seus filhos obrigada pelo espaço poderá se manifestar o vereador Wanderlei Martim do Partido Progressista Boa noite colegas vereadores presidente dessa casa comunidade que nos assiste em nome do prefeito municipal saúdo os demais presentes aqui a respeito da sua fala seu Carlos Martim certo com todo respeito até fiquei meio sem jeito se você fosse pedir hoje já tinha sido feito era muita coisa então antes do Natal se eu escuto as gravações aí nós entramos em contato com o prefeito então antes do Natal era novo o nosso município normalmente recebe muita visita de parentes e pessoas estranhas então falemos com o prefeito inclusive aqui na tribuna faça uma pintura assim que for possível para sinalizar melhor porque quem não mora aqui muitas vezes não sabe que tem aquele quebra-molas ali então graças a Deus foi feito não é seu Carlos? certo? agradeço a administração pela pintura pela marcação para que as pessoas que venham de fora ou mesmo daqui sejam que aquele quebra-molas seja melhor identificado assim como ficou assim certamente mais pinturas no Vale acontecerão também com as devidas marcações a respeito do asfalto na Formosa Carlos os colegas vereadores aqui alguns não estão mais presentes o Eliseu não está mais aqui o vereador não faltou só o Eliseu e o vereador José Valtaíra fizemos campanha para um deputado José Otávio Germano certo? então o prefeito nós concordamos assim fizemos um acordo entre o prefeito e vereadores entre nós seria feito um financiamento para fazer a parte na frente do César que faltou esses 400 metros em torno de 400 metros e a outra parte nós faríamos campanha para um deputado na época estava o Germano para contemplar aquela outra parte certo? graças a Deus o deputado nos atendeu e hoje esse asfalto está acontecendo e sinceramente se tivesse vindo um valor só e teríamos que escolher e deixar 400 metros fora eu te faço a seguinte pergunta você beneficiaria 40 famílias ou 30 ou duas? certo? não não menosprezando aquelas duas ou três famílias que moram nesses 400 metros entendeu? certo? muitas vezes você faz um asfalto onde mora uma ou duas pessoas certo? não que não mereça mas aquela região central ali a espera é o mesmo tempo já então ali moram 20, 30 sei lá quantas famílias ou 50 famílias moram naquele trajeto então fizemos essa opção e assim como os meus colegas já comentaram certamente aquela outra parte também vai ser concluída entendeu? na próxima etapa sempre tempo a tempo passo a passo e sempre agradecendo pelo que já foi feito eu falei com o senhor da linha da Varza ele pide o Miller você conhece bem ele disse o asfalto não passou lá em casa mas eu estou parceiro que a gente está vendo que a coisa está mudando o pessoal tem que parar de reclamar porque o asfalto aconteceu certo? então naquele trajeto o patrola não passa mais pode passar mais vezes de fronte a minha residência deixando melhor a estrada onde eu moro certo? você vê que as pessoas moram num lugar onde é que não tem asfalto e ficam faceiros contentes agradecendo pela obra que aconteceu no município isso são pessoas que não olham só para o próprio imbigo existem poucas certo? muito poucas muitas pessoas só quando há interesse próprio não deveria ser assim mas acontece a respeito colegas se manifestaram a respeito do covid você também se falou que deveríamos cuidar mais prevenir inclusive o senhor usou aqui sem usar máscara deveria ter usado até você é de outro município é mais perigoso você trazer alguma coisa para nós do que levar daqui fui num médico em Santa Cruz fui num médico em Santa Cruz pessoas que não são leigas entendem do assunto logo no começo da doença ele falou para mim certo? mas eu não quero que seja sirva de exemplo para todo mundo mas é coisa que a gente escuta de pessoas que realmente entendem do assunto não aqueles axômetros axômetros tem bastante vocês já moram isolados entendeu? nós já moramos no paraíso isolado mais tranquilo ar puro eu fico me perguntando muitas vezes quando eu passo por pessoas que andam de carro sozinho no carro e com máscara eu pergunto o cara quer ficar doente impossível que ele se sinta bem com a máscara dentro do próprio carro ele e ele a mídia bota essas coisas na cabeça não que a doença não seja séria isso é séria inclusive os nossos filhos para quem tem filhos pequenos eu entendo a preocupação certo? dos pais em não mandar para o colégio só que as crianças ainda a imunidade delas é menos mal vamos dizer assim são as que menos tem chance de pegar graças a Deus normalmente quando há uma gripe ou outra doença que existe no nosso município as crianças são mais frágeis não mas referente a esse covid são mais imunes menos chance de pegar os colegas falaram teve um óbito no município com todo respeito ninguém mais nem menos não podemos menosprezar ninguém se nós fechássemos o comércio em função de uma doença que leva a gente a toda semana no nosso município do câncer eu perdi meu pai com câncer a vida inteira não teve nada um mês foi diagnosticado e partiu e até hoje nós não temos vacina o câncer de tratamento sim para prolongar a mastura depende do órgão certo? então se nós fôssemos fechar o comércio ou parar a nossa vida por qualquer tipo de doença senão que o covid não seja entendeu? certo? mas vejam bem existe um comércio no nosso município e está um bom tempo sem usar máscara e nenhum funcionário pegou certo? ninguém e aí? aí vamos nós fazer um auê fazer o que a televisão faz com muitos velhinhos que não visitam nem seus filhos se trancam dentro de casa vão entrar em depressão vão morrer de outra coisa bem mais rápido entendeu? certo? essas coisas a gente tem que ajudar a divulgar sempre a verdade não botar mais minhoca na cabeça das pessoas não devemos fazer isso certo? duvido que na tua varzinha lá teus avós lá que moram que eles tenham o covid não moram isolados na dele certo? e aí? você veio para o nosso município hoje é tão perigoso assim como você até comentou que é certo? nem deveria ter vindo não deveria ter ligado ó não vou usar os passos da tribuna devido a pandemia vou esperar passar vou ganhar a vacina é? certo? faz o teste mas sabe se lá você já não pegou de novo né velho? indo para cá já pode ter pego né? entendeu? a coisa é assim mas é psicológico também tivemos uma reunião nessa parte da manhã com o prefeito e moradora da localidade de Faxinal de Dentro Eliana Condon bastante conhecida certo? você vê como é que existe em pessoa seu Carlos pegue como exemplo não que você não seja um bom exemplo mas vamos dizer assim ela por ter muita falta de água na sua localidade por ser uma das últimas moradoras né? ali praticamente na linha Miquita na entrada no caso certo? ela chamou um especialista em postos artesanos para ver qual a possibilidade dela perfurar um posto artesano para se beneficiar na sua propriedade ela e o vizinho dela fazer junto certo? ela me ligou ela disse não eu chamei o cara o cara disse que um valor é esse né? ela me disse assim mas Manorley vamos fazer pedir esse cara para falar com o nosso prefeito né? porque eu não posso pensar só em mim vamos pensar na comunidade vamos ver quanto é que é um posto artesano que possa abastecer toda a linha Miquita ou mais uma outra área certo? achei bonita a atitude dela então tivemos nessa manhã essa reunião com ela certo? eu sempre digo as coisas funcionam quando? não quando o vereador vai lá e grita não quando a comunidade se envolve né? teve um exemplo assim na localidade do Faxinal de Dentro o vereador não fecha a rua quem fecha a rua é o público nós tivemos fechamos a rua ali referente a fada de energia não saímos mais pronto o pessoal da EGE vai lá arrumar a rua então quando a comunidade participa a coisa funciona então essa senhora veio trouxe esse senhor entramos em contato com o prefeito uma reunião bastante produtiva e realmente naquela localidade o Faxinal de Dentro tem fama de água saloba mas os lençóis né? o senhor que entende um pouco de posto artesano bastante ele disse aqui pode ter água saloba a 100 metros mas a 120 não pode ter água boa então e esses preços ali eles fazem um teste antes certo? com custos baratíssimos para ver se a água é saloba ou não ou a quantos metros tem água então nós não podemos passar mais 5 anos ou 10 anos puxando a água para lá levar a água da Formosa para lá e quando aquela fonte da Formosa secar então acredito eu que o senhor vai entrar em contato com o prefeito o prefeito vai avaliar nós temos emendas pendentes de deputados que o nosso prefeito deixou bem a par essa empresa que faz pelo coração e sinceramente se os deputados se essas emendas não se concretizarem acredito eu que a própria Câmara de Vereadores ou o município usará recursos livres porque todo mundo diz que é água é saúde e água é vida então existem muitas prioridades mas vamos se tiver que deixar de fazer um pedaço de asfalto por 100 ou 200 mil eu jogo se nós fizermos uma enquete querem um asfalto de 1 quilômetro ou de meio quilômetro ou vamos abastecer toda a baixa nola de água aposto que aquela localidade dizia nós queremos água porque as pessoas sabem qual é a falta certo meu amigo Carlos sempre é um prazer vê-lo aqui certo e gostaria muito muito que o senhor votasse aqui certo certo vivesse aqui né entendeu e participasse ativamente da solução dos nossos problemas não levantá-los resolvê-los assim como muita gente faz obrigado por enquanto nas comunicações não houve nenhum vereador mais inscrito então já passamos de imediato para explicações pessoais no máximo de 5 inscritos e cada vereador poderá usar no máximo de 5 minutos sem a par está inscrito a vereadora Julinha por até 5 minutos retornando desse espaço antes de eu passar para outro assunto eu gostaria de fazer um agradecimento e ao mesmo tempo levar a informação porque esse espaço é o momento é a forma que nós podemos informar a nossa comunidade ou seja quero agradecer a vice-presidente Vera Dores a qual ela assumiu a presidência da Liga durante o período eleitoral não que no estatuto da Liga tivesse uma cláusula que dissesse que não poderia concorrer mas moralmente eu entendi que era melhor que era o melhor nos afastar nos afastamos agradeço a Vera como também agradeço a Gabriela Fischer Lopes duas pessoas também muito comprometida que realizaram um ótimo trabalho e que nesse agora na sexta-feira fizemos a transição de cargos e eu retorno à presidência da Liga e deixo essa avisando a nossa comunidade então que estamos novamente na luta até dia 5 de dezembro de 2021 onde haverá uma nova eleição eu gostaria ainda rapidamente de falar sobre a reunião que nós tivemos hoje e dizer que sim tudo o que se inicia não é fácil é difícil é preocupação é burocracia mas a gente vê uma luz assim bem forte e que eu acredito que no final nós teremos como comemorar o resultado sendo assim eu digo que essa reunião que nós tivemos hoje com os vereadores que estavam presente que ficou mais ou menos determinada inclusive o nosso vice-prefeito esteve presente nessa reunião e um representante também do executivo que foi o senhor Lauro Conrad e após a reunião então pela não vou dizer a maioria mas os vereadores entenderam que deveríamos sim fazer uma nova reunião maior mais ampla para tratar desse assunto tão sério que é a instalação dos bombeiros voluntários em Vale do Sol vamos sim abrir essa reunião mais convidando mais pessoas da comunidade como também convidando os empresários mas as maiores empresas eu tenho certeza que não estarão presente mas nós iremos ao encontro delas mais tarde que são as fumageiras as fumageiras as quais nossos agricultores plantam colhem e vendem a elas eu tenho assim uma esperança muito grande que nós teremos o apoio das fumageiras também em repasse de valores porque quando se perde uma estufa de fumo quando se houve um depoimento como o vereador Alexandre do PTB acabou de colocar 500 mais de 500 arroba de fumo ou seja toda a safra deste casal desta família estava ali e vamos dizer agradecer a Deus por esta pessoa ter a ideia ter ligado para o Alexandre e o Alexandre ligado para a prefeitura e esse caminhão de água e o encontro dessa família porque se não fosse isso o que sobraria de lá porque nós sabemos que o fumo seco é uma pólvora e no momento isso poderia ir tudo pelos áreas né vereador Astor então eu digo assim vamos unir forças o nosso prefeito que alguns consideram como um guri o guri bom esse o nosso prefeito municipal senhor presidente peço comunicação liderança eu dizia desde a primeira sessão primeira sessão aqui desta casa a partir de hoje para mim não existe partido político existe um município que precisa de ajuda para crescer para desenvolver e para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor é assim que eu penso e é pensando assim é que me dá coragem aí o vereador Márcio brincando dizia assim para mim ah só chegou o nosso vereador do dinheiro que acabou de chegar eu disse para o homem dos bombeiros ele disse assim ah não toca tu foi tu que inventou toca tu não na verdade a ideia nunca vai ser vai deixar de ser da vereadora julinha mas o resultado vai ser de todos nós de todos nós legislativo juntamente com o executivo mas os beneficiados serão a população vereadora patrícia muito obrigada pelas palavras as tuas hoje durante a reunião então eu olhei para cada um de vocês e pensei as pessoas que depositaram votem vocês vai se orgulhar no momento que ver olha lá os vereadores estão trabalhando e as coisas estão acontecendo se vai faltar tantos metros de um asfalto lá tantos metros de um asfalto lá ou se vai ter um buraco grande que o carro tem que desviar não interessa isso fica para depois nós precisamos é cuidar da água precisamos cuidar da saúde e precisamos cuidar disso ali também porque aí eu estou vendo o secretário Leonir também é gente eu acho que é isso não se tem muito mais a dizer a gente eu aprendi uma coisa que a calma engrandece a alma e a calma cada um de nós tem que ter vamos pensar a tragédia que aconteceu no nosso município de Vale do Sol duas famílias sofrendo duas por a pessoa perder a calma e chegar no extremo de acontecer essa tragédia dessa morte que aconteceu em Campos do Vale então às vezes a gente pode olhar para uma pessoa pode não concordar muito com aquilo mas vamos pensar uma duas três vezes agora a gente também não pode ser vereador ou vereador de cima do muro não a pessoa que se deslocou de sua casa no dia 15 de novembro para ir lá depositar seu voto de confiança não foi para um vereador que ficasse em cima do muro ele foi lá depositar o voto de confiança e é essa confiança que nos dá essa coragem para essa luta então eu vejo muitas problemas em Vale do Sol muitas com a nossa agricultura com o que essas pessoas passam para até que termine aí eu sabe assim aquilo me emociona quando eu olho no face aquilo graças a Deus concluímos hoje estão concluindo e lá estão festejando que terminou a colheita do fumo mas daí vem todo aquele processo de surtir de enfardar e o outro é de vender eu acho que é o processo mais dolorido para alguns quando chega lá e o seu produto não é valorizado como deveria ser eu acho que sim porque a gente sabe de muitas pessoas que no momento da compra e isso é uma coisa que um dia tinha que haver uma forma de quando a pessoa começa a cultivar o fumo que já lá estabelecesse um valor e que não fugisse muito dessa margem e que fosse realmente comprado dos produtores esta mas o preço real o preço que realmente fosse justo vamos torcer para que isso aconteça e eu digo quando o agricultor faz uma boa safra ele vende bem o comércio vende mais e as pessoas tem um sorriso maior no rosto mesmo que seja através da máscara mas a pessoa se sente feliz que teve o seu produto valorizado no mais muito obrigada pelo espaço senhor presidente desejo uma boa semana um abraço fraterno a cada um dos nossos que estão nos assistindo hoje aqui e vamos continuar a vida e acreditando em dias melhores muito obrigado dando seguimento convoco os senhores vereadores para a reunião extraordinária que será realizada no dia 28 de janeiro próximo a partir das 7 e 30 da manhã para analisar o projeto de lei número 04 e 2021 que busca autorização legislativa para contratar por processo seletivo simplificado em caráter de excepcional interesse público professores serventes e motorista bem como para analisar e votar o projeto de lei complementar número 01 e 2021 que busca autorização legislativa para alterar a redação dos dispositivos da lei complementar número 47 e 26 de dezembro de 2019 o código tributário municipal de vale do solo também aproveito para convocar as entidades sindicais associações de bairros entidades culturais e esportivas grupos organizados e comunidade geral para participar da audiência pública que visa ampliar a discussão sobre o projeto de lei complementar número 06 a 05 e 2020 que busca instituir o código de posturas do município de vale do sol junto a comissão de orçamento finanças infraestrutura urbana e agricultura e a comissão de constituição e bem estar social a audiência pública será realizada na próxima segunda-feira dia 1º de fevereiro a partir das 19h no plenário da câmara de vereadores e será transmitida ao vivo pelo facebook nada mais a tratar declaro inserado a presente sessão informa que a próxima reunião ordinária será realizada no dia 1º de fevereiro de 2021 uma boa semana a todos e que venha a chuva a próxima e que venha